Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do... Treinador, boa noite. Parabéns pela vitória. Primeira vitória do Cruzeiro fora de casa. Como que tu analisa toda essa questão da posse de bola, que o Cruzeiro foi superior desde o primeiro tempo e se sagrou, né, grande campeão com os dois gols e gol do estreante também, né, primeiro gol dele como profissional? Boa noite para todos. Eu vi que fizemos um bom jogo hoje, né? É o que nós tentamos fazer em todos os jogos, tentar controlar o jogo em bloco alto, compor-se a bola, ter essa paciência que hoje foi melhor, se virou muito a bola, então aí fica mais espaço para nós jogar. Que foi que eles, num momento, intentaram, no segundo tempo, sairiam um pouco a pressionar na frente, começaram a aparecer os espaços para nós e o utilizamos muito bem. Mas, vou seguir falando, por mais que ganhemos o jogo, joguemos bem, estamos na reconstrução, agora o trabalho de nós é conseguir uma regularidade dentro do campo, então é isso, seguir trabalhando muito, o ano é muito longo, assim que tem que ter o peso no jogo, estar tranquilo, e saber que foi uma vitória importante para nós. Paulo, sobre a vitória e a importância também de, por exemplo, cravar esse G4, que é o sonho de vocês, de chegar no final do ano, mas é no jogo a jogo, como você bem fala, acabou de falar em reconstrução, são temas sempre que você fala nas suas entrevistas, mas, de qualquer maneira, é também um reflexo de um trabalho que nesse início de campeonato vem dando certo e que, depois que o Cruzeiro foi para a Série B, nunca tinha acontecido, né? Sim, é bom, a ver, nós estamos em reconstrução, isso é também, mas ganhar é muito melhor, para trabalhar, para seguir melhorando, que o Cruzeiro tem no G4, na verdade, eu falo com muita dor, né, mas não tinha que estar no G4, não tinha que estar na segunda divisão, né, por a história que tem no Cruzeiro. Mas, como eu estou falando no presente, hoje estamos na segunda divisão, e o ano é muito longo, hoje pode entrar no G4, o mais importante é finalizar no G4, né? Então, eu, como treinador, dou muita importância a como está jogando o equipo, o que se faz dentro do campo, mas achar o resultado, sim? Obviamente, o resultado ajuda muito para que o entorno, o torcedor, mesmo os jogadores, sigam confiando que o caminho é certo para conseguir esse ascenso, né? Isso é o que eu olho muito, olho muito o funcionamento dentro do campo, coletivamente e individualmente, sim? Depois, se vier na vitória, é muito melhor, porque ajuda muito a melhorar, como estamos falando, mas estar hoje no G4 não marca nada, marca que estamos no bom caminho, sim? O mais importante é finalizar aí. Então, o ano, por momento, vamos estar no G4, por momento, não. Então, tem que estar preparado para tudo. Deus queira que fiquemos no G4 e não saquemos mais, mas sabemos que o ano é muito longo e, como falei no princípio, o equipo vai auxiliar. Vai haver jogos que vão falar hoje o equipo não jogou bem, não se encontrou no jogo, vai passar. Como vai passar que o equipo, se Deus quiser, continue com uma regularidade e cada vez estamos mais perto de ganhar, que é o mais importante. Paulo, ainda sobre o segundo tempo, especialmente, que o Cruzeiro foi incisivo, né, no jogo, aproveitando também alguns espaços. Queria que você comentasse, teve gol de Giovanni, que é um jogador jovem, né, do próprio Edu, que a gente sabe que teve toda uma luta para ele estar em campo e você usou um pouquinho ali no jogo do Londrina. Queria que você comentasse esses aspectos também. é bom, um parabéns para Giovanni, Giovanni é um menino que ainda está aprendendo muito, está entendendo o jogo, físicamente tem, é muito bom, físicamente, tem que entender mais o jogo, mais tranquilidade para jogar, o normal do menino, com o tempo ele vai melhorando, hoje estou muito contento por ele, e fiz um bom jogo. depois o Edu também, Edu, você não sabe o que trabalha, apesar de ser gole artilheiro, né, como ele é, sempre está fazendo gol, o que trabalha dentro do campo sem bola é impressionante, então, para isso ele trabalha muito na semana, e, e, dar-lhe parabéns a ele, como dar-lhe parabéns a todos os jogadores, o que jogaram e o que não jogaram, eu dou muita importância aos jogadores que não estão jogando, porque são o sostém dos que estão jogando, né, e são os que empurram a cada um que está jogando a melhorar, porque se ele está perto também, quer dizer que os que estão arriba não podem ficar, não sei, estar olhando outra coisa que não seja melhorar, porque senão, vão quitar a posição, e isso está acontecendo, que os jogadores estão compitindo muito, sanamente, dia a dia, e isso é o que faz que sigam melhorando individualmente e coletivamente. assim que parabéns para todo o equipo. Pesolano, o técnico da Chapecoense, Gilson Kleiner, acabou de sair aqui da sala, fez muitos elogios ao seu trabalho, a forma como você escalou, o Cruzeiro tem escalado nesses dois últimos jogos com os três zagueiros, e disse que o Cruzeiro fez o melhor jogo dele na temporada, você concorda com o técnico da Chapecoense? Sim, sim, concordo. O Chapecoense, pode falar que jogou mal, eu acho que não jogou mal, o um equipo que jogou muito bem, os jogadores do Cruzeiro fizeram tudo bem dentro do campo, então, depois pode falar, o Chapecoense jogou mal, não, não jogou mal. O Cruzeiro mantuvo a bola, sempre jogando e marcando com a bola, que é o mais importante, então eles nos encontraram no jogo. E às vezes fica que um equipo jogou mal, não, não jogou mal, houve um equipo que jogou muito bem hoje. E hoje foi um dos melhores jogos de nós, sem dúvida, porque tivemos paciência até o último, o que falei com os jogadores, tivemos paciência para seguir buscando o buraco dentro do campo, para seguir buscando esses espaços dentro do campo, e essa paciência é virar a bola como ela viraram, constantemente. E aí chegou o gol, o minuto 37, e o segundo tempo, 38, e o segundo gol na hora. Por quê? Por a paciência que tiveram os jogadores dentro do campo, sempre virando a bola, tendo essa paciência para buscar os espaços, para que o jogo de nós seja muito importante. Então, estamos muito bem, hoje terminou muito bem o equipo, assim que está muito tranquilo, descansar, e já voltar para estar ao 100%, e temos outra final no próximo fim de semana, contra o Grêmio, um jogo muito difícil, mas sabemos que se nós fazemos as coisas bem, estamos perto de ganhar também. Dois jogos com a mesma formação, esse esquema com três jogadores atrás e os dois alas, isso para você vai ser uma tendência ou vai variar de acordo com o adversário? Nós, como você sabe, nós estamos variando, encontrando sempre o melhor, que o jogador este confortável dentro do campo, o equipe este confortável dentro do campo, hoje está confortável com a linha de três, não vamos negar isso, então, seguir melhorando isso e seguir vendo qual é o déficit de nós jogar com a linha de três, que é o que está goleando agora o Grêmio, então, eu tenho que antecipar todos os problemas que eles estão vendo para o próximo jogo, para seguir melhorando nós, e que os equipos adversários anular esses buracos, esses erros que temos nós dentro do táctico, assim que vamos seguir, vamos seguir e tentar melhorando isso. Paulo, o duelo contra o Grêmio, a gente teve essa semana também algumas notícias, por exemplo, o torcedor chegando aí aos sócios, chegando ao quinto do país, torcedor abraçando realmente o Cruzeiro, entendendo essa filosofia, até que você ressaltou muito, de construção, de trabalho de ideia, de time, a importância do torcedor do Cruzeiro para esse jogo em casa, é clássico do futebol brasileiro, você sabe o que representa um Cruzeiro e Grêmio, o que você poderia falar para a torcida para essa partida especificamente também? com o torcedor, nós sabemos, estamos muito, muito contentos com eles, espero que eles estiquem contentos com o trabalho, que é importante, e com os jogadores dentro do campo. Como já falei, falei para eles, falei para todos, nós não temos craque, o craque vai ser o equipo, no ano, a intensidade, a humildade, quando não temos a bola, correr todos juntos, a humildade, quando temos a bola, ter paciência, e de todos estar atacando, não só atacam os delanteros, também atacam os defensas, atacam o posicionamento de Rafael Cabral dentro do campo, também está atacando, então tem que entender onde tem que estar. Então nós somos um equipo muito humilde, que vamos seguir trabalhando, e necessitamos muito deles. Eles não imaginam o que puxam dentro do campo quando estamos jogando no Mineral, assim que, eles sabem muito bem que são jogadores número 12 para nós, e nada, e que tenham paciência apesar dos resultados. Eu sei que não é fácil, porque a paixão é mais forte às vezes, mas que tenham essa paciência, e vamos construir um crucero muito unido dentro e fora do campo, e é o que vai levar a crucero a lograr grandes coisas, e se Deus quer estar onde nunca mereceu sair, então, temos que seguir trabalhando para isso, que tenham paciência, o único que eu pido para eles é muita paciência, e que soñem, que têm que soñar, tem que soñar, eu soño todos os dias, já com o jogo que vem a ganhar, com o jogo que vem a ganhar, e para isso, seguir melhorando a equipe dentro do campo, é o que sonha, com ganhar todo o jogo, e que sonha, que a fim de ano, conquistemos e ganhamos o objetivo, que todos merecem. Boa noite, muito obrigado. Esse então, o técnico...